Nasci na favela do Jacarezinho e cresci no subúrbio da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Tive uma boa infância, apesar de pobre e com muita dificuldade. Mas com tudo o que eu precisava. Educação, saúde, família unida. Tudo isso a gente tinha. Se eu devaiei meu pai, era o pai de toda a molecada. Era minha família, que agregava todo mundo pro futebol de domingo. O pai dele era uma pessoa que cobrava muito da gente. Se você não estudasse, você não tinha que participar do grupo, não. Investiu tudo naquela educação dos filhos e dos amigos. A família deles foi até uma referência pra gente. Quando eu era moleque, jogava pelada aqui. E pensava num dia que ia jogar no Maracanã e fazer um monte de gente feliz. Quando o Romário começou lá no timezinho do Estrelinha, ele era o menorzinho do grupo. O Romário pra gente era patão. Aí, patão, toca aqui, patão. Aquela madeira dele andar, a madeira dele andar, a gente chamava ele de patão. Eu já viajei pelo mundo todo, conheci muita gente e lugares, mas nunca me esqueço da minha origem. Aqui é minha raiz, aqui eu jogo minha bola e encontro meus verdadeiros amigos. A gente nunca pode esquecer de onde veio. Agora eu vejo que, na verdade, tem que ser apenas o que eu sempre fui. Batalhador, verdadeiro, determinado. Porque foi assim que me conheceram. Que torceram por mim, que votaram em mim. Ele é uma pessoa muito positiva, né? Ele quer sempre fazer o melhor. O Romário foi um achado na política, pela coragem dele. Ele diz o que pensa. Então vai ser nossa voz. Vai do povo. E não dá pra decepcionar nossa gente. Ser do povo só me faz acreditar que eu tenho que representar cada um de vocês em Brasília. Maior responsabilidade que essa, não tem. Vote 400 Romário pra senador. É 400!